Além do voto por representação para presidente, que já falamos aqui no canal, outra mudança proposta pela PEC 125-11 é o sistema de distritão puro para as eleições no legislativo em 2022. Apesar de ser um nome estranho, a alteração é fácil de explicar. Neste sistema, vencerão para deputado federal e deputado estadual os mais votados. Simplesmente isso. Pode fazer sentido, mas não é uma boa ideia para o legislativo e tem como objetivo enfraquecer os partidos e especialmente as defesas de minorias. Sei que quando se fala em partidos no Brasil, uma grande galera torce o nariz, mas não deveria ser assim. É fato que a grande maioria dos partidos colecionam erros e estão envolvidos com a corrupção, mas política não se faz sozinho. Não se trata de fula-flu, mas você precisa ter um, dois ou três partidos que mais se identifica e compartilhe as ideias e propostas. E é por isso que o distritão é um problema. Isso porque para deputado federal não é apenas um eleito. São 20, 30, 40, dependendo do estado em que você está. Logo, se um candidato tem um milhão de votos, chamado puxador de votos, ele tem que levar com ele outros nomes. Isso porque significa que as pautas defendidas por ele são importantes para um milhão de pessoas. Logo, essas um milhão de pessoas precisam ser representadas no legislativo e a forma disso é entrar junto com ele outros políticos do mesmo partido. Isso porque sem esse sistema, que hoje é chamado de voto proporcional, podemos vivenciar o seguinte fato. Uma eleição com 10 milhões de votos para 20 cadeiras na Câmara e o vigésimo colocado teve 210 mil votos. Nesta configuração, o partido A recebeu 2 milhões de votos, sendo que o candidato A1 recebeu 1 milhão e 300 mil, o candidato A2 300 mil, o A3 e o A4 100 mil e todos os outros somados 200 mil. Já o partido B recebeu apenas 1 milhão de votos, mas com todos os 4 primeiros candidatos receberam mais do que os 210 mil e ficando entre os 20 primeiros colocados. Neste cenário, no formato do distritão, o partido A, mesmo com 2 milhões de votos, teria apenas 2 eleitos, porque apenas 2 estiveram entre os 20 primeiros colocados. Já o partido B teria 4 eleitos, mesmo com a metade dos votos, porque os 4 tiveram mais do que 210 mil votos e ficaram entre os 20 primeiros colocados. Já no voto proporcional, o partido A teria 4 eleitos e o partido B 2 eleitos, porque o partido A teve o dobro de votos do que o partido B. Desta forma, o voto proporcional visa atender a quantidade de eleitores que escolheram um determinado projeto político, uma ideia. Já no distritão, você teria 1 milhão de votos que foram para o candidato A1 sendo jogados no lixo, pois só bastava 210 mil votos para ele ser eleito. Não aceite retrocesso. O que o Brasil precisa é de má discussão de política, conhecimento e não bagunçar o nosso atual sistema eleitoral.